Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enxergando Longe, eu sou Marqueno Chana Filho, se você é novo no canal se inscreva, dê like nos vídeos que você gostar, compartilhe, curta, porque o YouTube gosta disso. Esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo em homenagem a uma pessoa que foi embora agora dia 16 de junho de 2022, foi embora da terra, estou falando da minha mãe, Maria Teixeira Charan, ou para quem a conhecia, a Dona Maria, ou para os mais íntimos, a Didi. A Didi, ou a Dona Maria, deixou um legado muito importante para a gente, a história de vida dela é uma história de muita luta, muita luta, mas muita superação também. Ela nasceu na Bahia, em 1921, ainda bem pequena perdeu a mãe, foi criada por tios, pela tia dela, que durante muito tempo também ficou doente e ela cuidando da tia. Com oito anos de idade, ela cozinhava para os homens que trabalhavam na roça, para alimentar o pessoal que trabalhava na roça, já com oito anos. Veio para São Paulo, ainda mocinha, por volta de 24, 25 anos, por aí, aprendeu corte e costura lá na Bahia, veio para cá, arrumou emprego para cuidar da casa, arrumou emprego como costureira, cuidou do pai dela, cuidou do pai dela, cuidou do irmão dela, que requeriam cuidados, né? Depois se casou em 58 com o meu pai, que já tinha três filhos no primeiro casamento, a mulher dele morreu, e os três filhos ela criou como se fosse dela. E ai de quem falasse mal deles Ou de qualquer um da família Depois eu nasci Descobriu-se que eu tinha deficiência visual E ela não parou a luta dela Me criou Me fez estudar Cobrava muitas coisas de mim E depois meu pai morreu em 72 E ela ficou com duas casas de comércio Um carro batido que era do acidente do meu pai E uma porção de dívidas para pagar E enfrentou tudo isso sozinha E conseguiu superar Mais tarde ela se aposentou Mas ela nunca parou Sempre ajudando a comunidade Sempre servindo a igreja Sempre procurando ajudar quem precisasse Mais tarde, por volta de 1994 Ela sofreu uma cirurgia na bacia Porque ela caiu e quebrou a cabeça do fêmur Sete anos depois Ela fez uma nova cirurgia Para trocar a prótese Desse mesmo lado da bacia Do quadril E continuou a luta Sempre apaixonada pela família Ela se apaixonada pelas netas Pelas netas, pelos netos Por todo mundo da família Então, nos últimos tempos Ela sempre lúcida Mas já não estava interagindo com a gente Nos últimos Meses Nos últimos 15 dias 15, 20 dias Ela já não estava interagindo muito com a gente E ela foi embora Mas A saudade fica sempre E fica sempre o legado dela Se tem uma palavra que possa resumir o que ela foi Ela foi uma guerreira Se tem uma palavra Que resume tudo aquilo que a gente sente Por ela É gratidão Gratidão por tudo que você fez Gratidão por tudo que você foi Gratidão por tudo que você representou Seja feliz Continue seu caminho Continue sua missão Agora De uma outra forma Um dia A gente se encontra Tchau 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 Tchau